Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Quem assistiu o vídeo do Caçada Gamer, tá aqui o meu controle chegou. Esse aqui é o meu controle de Playstation 5. Eu fui na Santa Efigênia comprar o Playstation 5, achando que o preço estaria mais em conta, mas tava muito caro. Eu acabei não comprando, então eu comprei esse controle aqui. Por enquanto, o game, eu vou comprar o Playstation 5, mas agora não tem condição. Bom, muitos vão perguntar onde você comprou lá na Santa Efigênia. Quem viu o vídeo, eu comprei lá no Círio no Games, aqui ó. Aqui tá o Zap dele, se vocês quiserem entrar em contato com ele, fica à vontade. Bom, pra que você comprou esse controle, Cafoco, se você não tem o Playstation 5? Eu comprei pra jogar ele no PC, cara. Excelente no PC. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês esse controle DualSense, controle sem fio. Vamos lá, pessoal? Eu vou abrir ele aqui. Praticamente já tá aberto. Vocês viram no vídeo lá do Caçada Gamer lá na Santa Efigênia. Quem não viu, vai aparecer no card aí, ó. Olha a maravilha aqui. Bom, a caixa dele pra vocês aí, ó. Não vem muita coisa. Tem algumas informações aqui. Resposta tátil. Tátilhos adaptáveis. Bom, o que vem na caixa? Vem o manual, certo? Não vem mais nada aqui. E eu me lasquei, porque eu vou usar ele no PC e não vem o cabo tipo C. O cabo USB, então eu vou ter que adquirir um, certo? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Bom, esse aqui é o controle. Pessoal, muito bom. Deixa eu ligar ele aqui. Essas luzes aqui mudam de cor, certo? Tem várias cores. Ó, os gatilhos adaptáveis, que é o L2 e o R1, a resistência do gatilho são muito boas. Esses gatilhos são adaptáveis. Tipo assim, se você tiver jogando um jogo e você apertar só um pouquinho, ele só vai, tipo assim, uma aceleração. Se você apertou aqui, ele vai acelerar pouco. Se você apertou muito, ele vai acelerar demais. É tipo assim, os gatilhos adaptáveis. Cara, e isso funciona no PC também. Coisa que eu gostei bastante. Jogos de corrida, você vai ver muita diferença. Os motores dedicados do L2 e o R2 são muito diferencial. Deixa eu pegar aqui pra vocês o controle de Play 4. Olha a diferença do controle. Esse daqui é bem maior. Esse é bem maior. Na minha opinião, o controle de Xbox era o melhor pra jogar no PC. Agora, esse daqui é o melhor. Pelo menos esse controle aqui é o melhor. O sistema de vibração dele é bem diferenciado. Por exemplo, se você tiver andando com o carro, algum exemplo, na lama, e tivesse chovendo, ou tiver andando com o seu personagem, ou desferir um golpe, você vai sentir a vibração dos lados, totalmente diferenciado as vibrações, o sistema de vibração. Isso que eu achei muito louco nesse controle. Realmente, é um controle da nova geração. Vou mostrar ele aqui um pouquinho pra você. Ó, o USB é o tipo C. Ó, o USB tipo C é esse daqui, ó. Por exemplo, se você colocar ele assim, nessa posição, ele vai conectar. Se você colocar na posição ao contrário, ele também conecta. Ele não tem nada, ó. É o tipo C. O cabo que eu tenho aqui, ó, é pequenininho. Eu preciso de um cabo maior. Vou ter que comprar um cabo maior. Bom, ele tem um alto-falante aqui. Aqui tem microfone já embutido. Tem esse pequeno botãozinho aqui, que todos têm de reset. Caso você ligue o seu controle no Android ou liga no PC, depois você não consegue ligar ali no videogame, você só dá o reset nele aqui. Ó, os botões mudaram aqui, ó. Ficaram diferentes. Aqui no PlayStation 4, era o botão... O botão share e o botão opção. Praticamente não mudou muita coisa, não. Nossa, eu sei que teria mudado o nome. Aqui, se você quiser ligar o seu headset, você pode ligar ele aqui ou pode ligar o seu fone de celular aí comum. Então, eu gostei muito desse controle, pessoal. E eu tô usando ele no PC. Bom, eu tô jogando o PES, que é incrível. Por exemplo, se você tá jogando e o cara te dá um carrinho ou toma bola de você, ele faz uma vibração bem legal, bem diferenciado mesmo. Eu já gostei muito desse controle. Pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Só demonstração aqui, simples. Acabei de pegar da loja, não tenho muita informação sobre o controle, mas eu já vou falar pra você que ele é um dos melhores pra você jogar no PC. Valeu, pessoal! Próximo vídeo, já em seguida, como conectar ele no PC. Valeu, um abraço. Fique com Deus e até daqui a pouco.